Fala galera da 12 Indies Brasil, trazendo um videozinho aqui com o Eurodense e outros títulos bem legais aí que rolaram nos anos 90, para começar tem X-Mobile, esse aqui é uma prensagem mexicana e por enquanto você só vai encontrar aqui na 12 Indies Brasil, beleza? Continuando aqui para vocês, W, Lina Santiago, Deja, Newton Sky High, Country Beach, Two Brothers on the Floor, Dreams, JD, Classic Dreams, King Sims, Lee Melro, The KLF, G-Mobby, featuring Kat Dennis, Datura, MC Hammer, Faithless, e para fechar, Everything Bantiguel, e tem muito mais aqui na loja galera, só chegar, faz uma visitinha, e a promoção da vez é a seguinte, dia 23, 24 e 25 de novembro, Black Friday na 12 Indies Brasil, todos os discos com 30% de desconto no pagamento em dinheiro, isso mesmo, 3 dias de loucura na 12 Indies, todos os discos com 30% de desconto no pagamento em dinheiro, discos novos e lacrados, ok galera? Mais informações pelo nosso chat, ou acesse www.12indiesbrasil.com.